Oi pessoal, eu sou o Wizi e é a primeira vez que eu apareço aqui no canal. Se você gostou de mim, já se inscreve no canal, clica no gostei e ajuda o canal do papai a crescer. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Marlon Lopes, então já vai se inscrevendo aí como a Luiz falou pra vocês e já clica no gostei logo de cara que hoje a gente vai falar pouco e mostrar mais. Hoje a gente vai mostrar como tá a decoração da nossa cidade com relação ao tema de Natal. Faltam quatro diazinhos pro Natal, então a gente já montou a nossa árvore, tá aqui. Já pegamos naquela promoção, né, que pobre é daquele jeito, né. A gente pegou de 370 por 75 dólares. Olha essa árvore aqui. Olha que da hora, cara, você paga 75 pila nisso aqui. É do tamanho do teto, galera. Então é isso, vamos pro vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Senta, esse é o nome que eles dão pro Papai Noel aqui, então tá chato Senta Stop Here, ele para aqui, sabe? Isso é bem legal. Uma coisa interessante que a gente acabou de descobrir é que o criador do Charlie Brown, que tem o cachorrinho Snoopy, ele viveu e ele foi aqui de Santa Rosa, a cidade do nosso lado, porque a gente tava olhando muitos enfeites com Snoopy e a gente, ué, por que? Será que é daqui? Ele morreu em 2000 e o cartunista era daqui. Olha que louco, às vezes a gente tá meio assim, né, pra baixo, às vezes eu tô falando assim, cara, eu trabalho pra caramba e daí eu paro e penso, cara, eu moro próximo a Hollywood, próximo a Las Vegas, próximo a São Francisco, aonde gravam vários filmes da hora, eu moro num lugar que as pessoas têm um espírito natalino incrível, sabe? Então assim, eu só tenho que agradecer mesmo, às vezes a gente tá pra baixo e fala, cara, que incrível isso aqui, um clima incrível, no inverno tá aqui, a gente tá com 2 graus agora, no verão super quente, então, cara, eu acho que só tem a agradecer mesmo. Nossa, isso é muito louco, né? É isso, galera, passando aqui pra vocês verem, ó, mais casas aqui, ó, mostrar mais um pouco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Particularmente gosto de casa assim ó, sem os bonecos, olha. Isso aqui é lindo demais. Música 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 época do ano e o clima assim é coisa as coisas que aqui na Califórnia te proporcionam assim esse clima natalino é incrível então muito obrigado por você ficar até aqui ó comenta aqui embaixo clica no gostei e se inscreve no canal muito obrigado galera tamo junto